Nós estamos em Provérbios 12 e 1 Quem ama a disciplina ama o conhecimento Então queridos, eu preciso aqui parar e fazer uma ressalva O que é físico? Lembra que nós temos um corpo, uma alma e um espírito O que é físico? Nós tratamos fisicamente O que é emocional? Nós tratamos emocionalmente E o que é espiritual? Nós tratamos espiritualmente Cada natureza do problema demanda o remédio próprio daquela natureza Nós precisamos parar porque há as vezes uma falsa compreensão de que tudo é espiritual Então você pega, por exemplo, uma criança distraída Uma criança agitada E a gente vai ter a sensação de que isso pode ser uma coisa espiritual À medida que as pesquisas vão avançando O cérebro humano é a última fronteira da medicina A medicina evoluiu muito em muita coisa Mas o cérebro ele é estudado mais intensamente Talvez aí nos últimos 25, 30 anos Quando apareceu os exames de imagem com cor Então os estudiosos conseguem ver o cérebro funcionando na hora Então eles põem alguém lá num PET scan Jogam uma foto lá de comida E aí eles conseguem ver na hora qual região do cérebro foi estimulada Então com os exames de imagem Está-se tendo uma compreensão do funcionamento do cérebro que não se tinha antes Então deixe-me explicar algo para os irmãos Nós temos 64 mil quilômetros de fio num cérebro humano Gente, dá para dar duas vezes a volta na Terra É neste fio que o pensamento passa Então tem ali uma porção de neurônios E aí abre de três a cinco frentes Cada frente dessa forma mais um cordão de neurônios Cada frente dessa abre de três a cinco frentes Então existem muitos caminhos Pela qual o pensamento percorre dentro do cérebro humano Com o pecado, nada disso era para ter acontecido Era para a gente ter um cérebro perfeito Os estudiosos dizem que nós usamos de 5 a 10% do nosso cérebro O irmão Atmani tem um livro interessante Onde ele estuda o porquê que algumas pessoas naturalmente Podem dizer o que está acontecendo na cozinha Não estão vendo a cozinha Mas tem uma percepção do que está havendo lá Eles dizem, o Atmani sugere Que isso é um cérebro que não tem todos os efeitos da queda Você está me entendendo? Só que no que concerne a filhos O que é importante nós entendermos O pensamento corre num fio Só que tem criança cujo pensamento Começa a correr e para Não completa o pensamento Existe um diagnóstico Porque para a medicina é tudo diagnóstico Existe um diagnóstico chamado Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade São dois problemas colocados no mesmo diagnóstico Então o que é o déficit de atenção? A criança está lá estudando Aí passa uma borboleta E ela fica ali 5, 10 minutos Aí a mãe vem Mas você é desobediente, né? Senta aqui Faz isso daqui O problema é que o cérebro Não consegue completar a informação O cérebro se distrai com muita facilidade Então tem criança que tem déficit de atenção Então ele não consegue acompanhar Por exemplo Pessoas aqui Quem aqui desenha bem E toca bem instrumento Levanta a mão Ninguém Cadê o povo daqui? É, estou achando que vocês estão acanhados Tem pessoas aqui que são criativas Tem pessoas aqui que tem uma mente criativa Os estudos indicam Que gente criativa é desorganizada Então você entra no quarto Está tudo bagunçado Para desespero da mãe E aí a mãe vai e bronqueia E pune E faz isso E faz aquilo E a coisa não resolve Por quê? Está ligada ao funcionamento do cérebro Vocês estão entendendo? Tem gente que é hiperativa Imagina que o pensamento é um carrinho Então esse carrinho Então esse carrinho é um carrinho É um Porsche De zero a cem em dois segundos Então E aí a criança É muito rápida Faz muita coisa Então tem coisa Então tem coisa que está Na fisiologia da criança Qual é o tratamento? As disciplinas espirituais Tem remédio Mas é possível tratar tudo isso com as disciplinas Eu acho que eu tive TDAH Eu olho para trás Eu acho que eu tive os dois Hiperatividade e déficit de atenção É uma coisa que ocorre um pouco menos Num volume um pouco menor Geralmente você tem ou déficit de atenção Ou a hiperatividade E as disciplinas espirituais me irregularam Mas gente, quando eu era hiperativo Eu saindo de Londrina Atropelei uma velhinha Tudo muito rápido Meses depois Saindo da reunião da igreja Atropelei um adolescente Meses depois Abri a porta do carro Peguei um motoqueiro Eu era um perigo Quebrei o pé do motoqueiro inteirinho Aí, quando quebrei o pé do motoqueiro O Senhor falou comigo Há quanto tempo Eu venho te pedindo Para fazer as coisas mais tranquilamente Meus queridos Aprendi Isso tem uns 20 anos que eu corrigi Então eu já tinha 30 e poucos anos Quando eu fui corrigir isso O Senhor já vinha me tratando Então quando uma criança Pode ser mais agitada Mais distraída Mais desorganizada Você não precisa necessariamente Ter um problema espiritual Você pode ter um problema Do jeito que o cérebro funciona O que você faz? Você reeduca a criança Ao longo de muitos anos Como o cérebro até os 26 anos Ele é plástico Quer dizer, ele é plástico sempre Mas até os 26 anos As conexões não estão formadas Então a gente tem até os 26 anos Para ir gerando estas coisas na criança Está fazendo sentido Por isso Quem ama disciplina Ama o conhecimento Então o alvo da gente Não é ganhar a conduta O alvo da gente é ganhar o entendimento E aí presta atenção no que eu vou dizer Não dá para educar filho Numa casa que não tem rotina tranquila Entra, sai Muita gente Porque não é errado Mas não é o ideal Por quê? Porque se tem muita gente Se a rotina é muito agitada Se não tem tempo Você não tem percepção do que está havendo Faz sentido? Você não consegue ter percepção Daquilo que está havendo Então a rotina Precisa ser Tranquila Dentro de uma casa Nessa tranquilidade A gente vai educando o cérebro A gente vai fazendo o cérebro ter foco Se não for assim Você vai ter que tomar remédio Então alguns vão precisar de remédio Outros não precisam Eu tive um paciente Que aos 42 anos Decidimos que ia ter que tomar remédio Tá bom Ele me contou César, fui levar alguém no aeroporto Sentei no carro Respondi 12 e-mails em 20 minutos Depois com o remédio Ele falou Sem o remédio Eu teria respondido os 12 e-mails dirigindo Porque tem remédio Que faz o pensamento O carrinho correr com mais estabilidade Cês tão entendendo? Então daqui nós vamos entendendo Algumas diferenças dos discípulos Né? Então é maravilhoso A gente ver a neurociência Confirmando estas coisas Cês querem ver a neurociência Confirmar um princípio bíblico? A ciência vai confirmar os princípios A Bíblia diz assim E vós pais Não irriteis os vós filhos Para que não fiquem desanimados A palavra desânimo na Bíblia Sugere a nossa palavra depressão Então o texto bíblico está dizendo Que irritação Conduz a depressão Vocês sabem qual é o principal Sintoma De depressão numa criança? Irritação A medicina entendeu isso Só que a Bíblia traz isso Você está entendendo? Então havendo irritação Para cuidar Para não haver uma depressão A gente tem que entender Qual é a fonte do coração O que nós estamos fazendo Que está irritando essa criança Nós temos que corrigir Isso daqui logo Está fazendo sentido? Certo? Vamos mais Deixa eu mostrar outros textos Para os irmãos Provérbios 15, 4 Diz assim A língua serena É árvore de vida Mas a perversa Quebranta o espírito A língua serena É árvore de vida Queridos Quem é árvore de vida? Jesus Então quando você fala De forma serena Você está me entendendo? Você está levando Quem para os seus? O próprio Senhor Jesus Só que se você For pesado Seu preguiçoso Como foi colocado ontem Sua vagabunda Você não vai dar nada Não vai ser nada Isso mata o espírito da pessoa E matando o espírito Ela fica sem vida Certo? Vejam 16, 21 Diz assim O sábio de coração É chamado prudente E a doçura no falar Aumenta o saber O que nós acabamos de ver No 12, 1 Quem ama disciplina Ama o Conhecimento Nesse texto aqui Quem é que aumenta o saber? A doçura no Falar Como que são as mulheres De Rondônia É uma mulherada Determinada Forte Que manda Ou é uma Mulherada Forte E dócil Hã? Forte e dócil Estou ouvindo Vamos ver se eu vou ouvir Um amém O que é que aumenta o saber? A doçura No falar Gente muda, né? Muda o entendimento da gente Quanto mais dócil você for Mais o depósito é instalado Lá a gente tem algumas irmãzinhas de idade Que são extremamente queridas Sabe aquela vovó Que a casa é muito acolhedora Tem um cafezinho sempre pronto Conta histórias gostosas Gente, a Bíblia diz que é para a mulher mais velha Ser mestra do bem Precisa ter Use Mulher Use a tua força Na doçura Na doçura Na mansidão Não perca um milímetro da tua força Mas use a tua força na doçura e na mansidão Porque a Bíblia diz que a mulher mansa Tem grande valor diante de Deus Por que que tem grande valor diante de Deus? Porque o principal papel da mulher é gente Então ela aumenta o conhecimento do marido e dos filhos À medida que ela é dócil Vocês estão conseguindo entender? Agora, você quer ver um texto importante? Eu acho que vai sair um pouquinho da... Não, está na ordem Volta até Provérbio 6 Versículo 20 Diz assim Filho meu Guarda o mandamento de... 6,20 Provérbio 6,20 Filho meu Guarda o mandamento de teu pai Não deixes a instrução de tua mãe Ata-os Perpetualmente ao teu coração Pendura-os ao pescoço Quando caminhares Isto te guiará Quando te deitares Te guardará Quando acordares Falará contigo Esse versículo que eu quero Porque o mandamento é lâmpada E a instrução luz E as repreensões da disciplina São o caminho da vida Então está dizendo Filho, guarda o mandamento do pai E a instrução da mãe Mas aí ele diz uma coisa que é curiosa Diz assim Porque o pai É a lâmpada E a mãe É a luz O que que é lâmpada? Lâmpada no original É uma candeia É um... Oh gente, qual era o nome que se usava antigamente? Um lampião Uma lamparina Uma lamparina Ilumina O que é imediato Então o pai Então o pai Em geral Entra nas situações Do dia a dia E ilumina aquilo que está havendo Filho, nisso daqui Eu quero que você haja Dessa forma O pai é a lâmpada Só que O texto diz Que luz Ali Significa luz do dia Tudo está claro Então o pai Gente Pai é uma coisa A Alessi estava Quando a Alessi estava viva Ela falou Você ligou para o André? Liguei Quando? Liguei agora Nossa, mas vocês já conversaram? Lê É conversa de dois homens E daí filho? Não pai, está tudo em ordem aqui O que você fez hoje? Fiz isso, isso, isso Ah, está bom Está precisando de alguma coisa? Não pai Está tudo em ordem Ah, está bom Então o pai te ama Qualquer coisa você me liga A Alessi ligava Era vinte minutos Meia hora Duas horas Você está entendendo? Porque a mãe Amplia A conversa É uma luz Que expande Gente, a Bíblia é linda Como que a Bíblia retrata A natureza Da gente Então o homem Vai dar uma instrução pontual Mas a mulher Vai ampliar Aquela instrução Filha Você entendeu Seu pai Oh minha querida Seu pai quis dizer isso Quis dizer aquilo O papai não está bravo Ele está preocupado Com essa situação Você está entendendo O que o papai fez? Olha Tem isso que vai acontecer Tem aquilo que vai acontecer A mãe irradia A compreensão Está fazendo sentido? E com isso A gente vai formando De forma adequada Os filhos Então precisa Da candeia Da lamparina E precisa Da mulher Irradiando A luz Certo? Que mais? Vejam 11 e 29 Esse texto é importante O que perturba a casa Herda o vento O que perturba a casa Herda o vento E aí Coloquem aí Associado Oséias 8, 7 Oséias 8, 7 Lá diz assim Planta-se vento Cole-se tempestade O que perturba a casa Herda o vento Meus queridos O que é perturbar uma casa? Em primeiro lugar Dívida Dívida Queridos O que eu vou falar Tem um certo exagero Então me ouçam com reservas Eu prefiro tratar Um adultério Que uma dívida O adultério É um negócio pontual Que a gente vai tratar Ao longo de alguns meses A dívida É um problema crônico Quando o casal Vem procurar ajuda Ihhh Os dois já estão afastados Há muito tempo E aí tem que fazer Todo um caminho De volta É um complicador De resolver Vocês estão me entendendo? Então assim A primeira coisa Que perturba a casa Dívida Se tem algum irmão Aqui que deve Meu irmão Eleja alguém Da congregação Que lide bem Com dinheiro Sente com ele Venda o que for necessário Pague tuas contas Sente com esse irmão Por um, dois anos Submeta o teu orçamento A esse irmão Até você aprender A lidar com dinheiro Porque dinheiro É um senhor Ele tem poder De mando Dentro de nós Tá? Dívida perturba a casa Que outra coisa Perturba a casa? Briga Como que é aqui em Rondônia? Os casais brigam? Quem briga mais com quem? O homem que briga com a mulher Ou a mulher que briga com o homem? Como é que funciona por aqui? Difícil responder? É perigoso responder, né? Irmão, se eu responder Eu vou arrumar uma briga Então Vou me calar Tem homem aqui Que tem briga velada? Faz bico? Faz beijo? É muito sensível? Você acha que é os dois? Não, dá pra brigar Dá pra brigar sozinho Não dá pra resolver sozinho Mas dá pra brigar sozinho Um briga O outro fica quietinho Não dá pra resolver só em um Tem que resolver os dois Tem homem que tem briga velada Gente, pra minha vergonha Eu passava uma, duas semanas Sem falar com a Alessia No início do casamento Pra minha vergonha Eu era briguento? Era Só que o Joãozinho Né? Assim, aquela Coisa velada Por dentro de pé E aí o que que acontecia? Quando eu resolvia Falar Alessia diz que eu Acabava com ela Porque aí Eu colocava pra fora Tudo que estava acumulado Daquele jeito Vocês estão entendendo? Então isso é outra coisa Que faz a gente Perturbar a casa Dívida Briga O que mais? É Excessos Então gente que limpa demais Que cuida demais Para Não entra Acabei de passar o pano aí Tem alguém aqui assim? Eu já sei quem Porque o corpo fala Para Um tempo atrás Eu estava nos Estados Unidos Eu tinha acabado de pregar Isso aí uma pessoa Antes da pregação Tinha me convidado Pra ir almoçar Cheguei na casa dela Tinha uma placa enorme Tire o seu sapato Antes de entrar Isso nem se pensava em Covid Aí eu ri Por dentro Mas ela acabou Pondo o assunto Pra fora César Eu sou Eu sou muito rígida Eu sou Muito limpa Muito organizada Isso é um problema Porque arruma-se Briga com gente Muito organizada Você está entendendo? O perfeccionista Ele é Ele perturba a casa Por quê? Porque quem aqui É perfeccionista? Levanta a mão Levanta alto O perfeccionista Só tem um jeito certo De fazer a coisa Qual que é? É o dele E aí Vira um problema Tem irmão Levantando Indo lá Pegando a mão do outro E levantando É? Não E o que é pior? Vocês me perdoem Eu sou Eu fui muito perfeccionista O perfeccionista É chato Porque olha o que o texto diz Não sejas Demasiadamente justo Nem exageradamente sábio O perfeccionista Explica O porquê Que tem que ser Daquele jeito Vocês estão me entendendo? Então a gente fica chato Isso é cansativo Porque dá muita falação Na cabeça de filho Isso perturba A casa Vocês estão entendendo? Outra coisa que perturba a casa Bebida Tomem muito cuidado com bebida Mas muito cuidado Porque você não pode dar garantia De quanto o teu filho Você não pode dar essa garantia A tolerância sua Não é necessariamente A mesma tolerância Do seu filho Bebida Com chope Mas eu já tinha usado Naquele carnaval Lança perfume Com 12 anos de idade Hoje chamado de loló Que dá um Uma sensação muito forte Com 12 anos de idade O que Deus fez comigo? Um irmão meu No mesmo carnaval Tomou um porre E entrou num coma Semi-alcoólico E aí ele saiu do porre Decidido a nunca mais beber Meus queridos Eu mirei o olho nele Foi Deus E Deus falou comigo Não beba E eu nunca mais bebi Casei com uma mulher Filha De pai e mãe Alcoólatra Alessi tinha o pai E a mãe Alcoólatra Meu sogro Era um alcoólatra Funcional Levantava Às seis da manhã Trabalhava o dia inteiro Às seis da tarde Ia para o bar Ficava até às nove da noite Voltava para o dia seguinte Arrumava as brigas À noite Dia seguinte Seis horas da manhã Lúcido ia Meus queridos Eu já estava usando No início da minha vida Uma droga Por causa de bebida Eu tenho potencial Para usar droga O Senhor me salvou Me tornando Abistêmico Então eu vou dar uma sugestão Para os irmãos Todos aqueles aqui Que exercem Algum nível de autoridade Ou que tem filhos Informação Eu vou sugerir Para os irmãos Não Beberem Em especial Aqueles que tem Ascendência de alcoolismo Porque hoje A ciência Comprova Que segunda E terceira geração De alcoólatras Desenvolvem Doenças graves Vocês estão me entendendo Então meu querido Rompa essa maldição Se eu falar Para você Que beber É pecado Eu minto Porque Paulo Diz Timóteo Toma um pouco De vinho Por causa das Tuas frequentes Enfermidades Se eu disser Que Jesus Bebia Na ceia Eu corro O risco De estar falando Uma verdade Mas talvez não Por causa do argumento Que eu vou usar agora Qual era A principal Oferta Que era feita A principal consagração Que era feita No Velho Testamento Do Nazireu E o Nazireu Era proibido Do que? De beber Então esses dias Conversando com o irmão Muito querido Com o irmão Romeu Romeu Eu acho que o Senhor Não ofereceu Nada menos Que o Nazireu Ofereceria Se eu estiver certo É possível Que o Senhor Não tenha bebido Os irmãos Estão entendendo? Porém A Bíblia Não proíbe O beber Mas a Bíblia Não estimula Vocês se lembram De quando Israel Foi ser levado cativo Lá em Jeremias Lá ali pelo capítulo 30 O que o Senhor Fala com Jeremias Vai ter com os filhos De Recabe E coloca vinho Para os filhos De Recabe Beberem Jeremias Vai Dá vinho Para eles E o que os filhos De Recabe Falaram? Não Nós não vamos beber Porque o nosso Pai Nos ensinou A não beber E eles Eles eram ferreiros Eles viviam A margem De Israel Então eles mantinham Um nível de consagração Diferenciado Porque eles Não Estavam Associados A bebida Os irmãos Entendem? Por que que Os dois únicos textos Que vão falar Sobre o enchimento Do Espírito Falando de João Batista E falando de Efésios Sobre o enchimento De Espírito Os dois Dizem Em João Batista Ele era Homem cheio Do Espírito E que não bebia E lá no texto De Efésios Diz Enchei-vos Do Espírito E não vos Embriagueis Meus queridos Porque a bebida Rouba A percepção E o avanço No Espírito Gostemos ou não É assim que funciona Então se Algum irmão Aqui bebe Tem dificuldade Tem fraqueza Tem ascendência Está com filhos Em formação Você vai perturbar A casa Se você não se posicionar Adequadamente Diante disso Está bom Vamos mais Provérbios 13 e 24 Diz assim O que retém a vara Aborrece a seu filho Mas o que o ama Cedo O disciplina Então aqui Agora Deus Começa a falar Da disciplina Propriamente dito Que filho Tem que ser Disciplinado Tem que ser Corrigido Deus Pai Quando nos disciplina Ele disciplina Em duas Com duas atitudes A primeira Ele fala A segunda Ele produz Uma dor Então a disciplina Envolve Duas situações Falar E produzir Uma dor Vocês estão Entendendo? Por que Produzir Uma dor? Porque o ser humano Tem uma regra Simples Quem não Aprende por Ouvir Aprende por Sofrer A criança Vai pôr a mão Na tomada Digamos Seja de cento e vinte Duzentos e vinte É mais complicado Mas seja de cento e vinte Não meu filho 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 E você fala Cem vezes Um dia O pai vira Para a mãe E diz assim Deixa Deixa É um choque Que não vai fazer mal Ele põe o dedinho Toma um choque Nunca mais põe o dedo Porque quem não aprende Por ouvir Aprende por O Senhor Jesus Aprendia tudo Por ouvir Mas por amor A nós Ele disse O texto bíblico Diz Que ele foi Aperfeiçoado No sofrimento Como é que você Aperfeiçoou O perfeito? O que que o texto Está ensinando? Que por amor A nós Ele se submeteu Às dores Da vida Para nos ensinar Como lidar Com as dores Os irmãos estão entendendo? Então ele foi Aperfeiçoado No amor A nós Ele não Precisava sofrer Mas ele se submeteu Às dores Da vida Para mostrar Para nós Como é que nós Devemos lidar Com as dores Da vida Então são esses Dois estágios Que Deus tem Conosco E que nós vamos ter Com os nossos filhos No estágio Da dor Então Deus tem Dois estágios Ele fala E ele produz Uma dor No estágio Da dor Tem três etapas Na dor Quais são as três etapas Da dor? A primeira Deus produz Uma adversidade Primeiro estágio Então Deus produz Uma dor Tudo que eu planto Eu colho Às vezes A própria consequência Do pecado Segundo estágio Se eu sou muito Joãozinho Eu quero Porque eu quero Porque eu quero Porque eu quero Eu quero Se eu sou muito Joãozinho O que Deus faz? Deus me dá O que eu tanto quero Olha o que meu pai Fez comigo Eu tinha uns sete anos De idade Eu sempre comi Muito bem Então eu fiz Aquela serra E eu já era Perfeccionista Então eu pinguei Pimenta De forma Milimétrica Meu pai Virou E falou assim Para que você Não vai dar conta Mas hoje Gente Eu tenho a cena Na mente Eu pingando a pimenta Em todos os cantos Geográficos Da comida Você está entendendo? Comecei a comer Não dei conta O que meu pai fez? Eu acho que De um jeito exagerado Para uma criança De sete anos Agora você vai comer Eu não ponho pimenta Na boca De jeito nenhum Eu acho Que foi meio Fora de hora Mas Aprendi até demais Aprendi a não comer Pimenta Então Deus faz o que? Deus entrega A pessoa Que ela tanto quer Onde é que a gente Vê isso? A gente vê isso Quando o povo Pediu carne Lembra lá Em Números capítulo 11 Ai, a gente está Vocês querem carne? Vocês querem carne Vou mandar carne Eu li um estudo Recente Que eu precisaria Confirmar Diz que Meio metro De codornizes No arraial Cercando todo o arraial De tanta codorniz Que veio O Christian Ele faz um Ele era matemático Ele faz um cálculo Ele diz que era Um fusca De codornizes Por israelita Nós estamos falando Eram 600 mil Homens de pé Vamos pegar aí Porque tinha acima De 21 anos Era a conta Que eles faziam Vamos pegar aí Um tanto desses Casados Vamos multiplicar Por quatro Porque eles tinham Famílias numerosas Nós estamos falando De talvez De dois a três Milhões De pessoas Até onde eu estou Entendendo Duas vezes O estado de Rondônia Um milhão e meio Então Duas vezes O estado de Rondônia Deus mandou Codornizes E eles comeram Tanta codorniz Que saia até Pelo Nariz Era para Enfastiar E eles nunca mais Terem problema Com aquilo Era eu com a pimenta Vocês estão me entendendo? E aí Eles aprenderam Lá o texto bíblico Salmo 106 Se não me engano Versículo 15 Diz assim Concedeu-lhes o que lhe pediram Contudo lhes fez Definhar a alma Deus como pai Não tem medo De dar o que a pessoa Está insistindo Porque faz parte Do processo de disciplina Lembrando que É o terceiro estágio já O primeiro é falar Muitas vezes O segundo é produzir Uma dor O terceiro é dar O que a pessoa Tanto quer É o último estágio Então Aí a gente vê No livro de Jeremias É quando Deus Se afasta do povo A gente vê A gente vê isso também No livro de Juízes Então o último estágio É Deus privar O filho Da presença dele Deus fica mais afastado Deus perde o filho Dos olhos? Não Mas Deus priva o filho Da presença dele E isso fica desesperador Para o filho Certo? Posso ir um pouquinho mais? Deixa eu avançar um pouquinho mais Para os irmãos Provérbios 22 6 Um texto importantíssimo Lá diz assim Ensina a criança No caminho que deve andar E ainda quando for velha Dele não vai se desviar Certo? Então ensina a criança No caminho que deve andar Nós fomos ensinados o seguinte Ensina Cristo Que ainda quando for velha Ele não vai ter se desviado Se isso fosse verdade Pais bons não tinham filhos desviados E tem muito pai bom Que tem filho desviado Os irmãos estão entendendo? Então se fosse verdade Não haveria filho desviado Então o que a palavra está ensinando? Essa palavra ensina Aí quem fala isso É o Charles Windu Eu acho que é no Família Forte Que é um livro muito importante dele Ele sugere o seguinte Ele é um especialista em hebraico Então ele é um estudioso do hebraico Ele diz o seguinte Que esta palavra Ensina É tirado De um derivado de pálato Céu da boca Esta palavra Era usada Em duas circunstâncias No mundo hebreu Quais eram as circunstâncias? A primeira Quando uma criança Nascia A parteira pegava E essa criança Não tinha força Para sugar O leite materno Então o que a parteira fazia? A parteira ia Na borra do vinho Borra do vinho É vinagre Metia o dedo No vinagre E passava no céu Da boca da criança O que a criança fazia? Por causa do azedo Então ela instigava Estimulava A sucção Os músculos Para isso Primeiro exemplo Eu já vou aplicar O segundo exemplo Era usado Para frear Um cavalo Aqueles que lidam Com animais Aqui Com cavalo Especialmente Quando você coloca O freio Na boca do cavalo Tem uma parte Do freio Que prende No céu Da boca do cavalo Para você poder Frear o cavalo Então fica Então fica Preso Lá na boca Do cavalo E aquilo Então O cavalo Para O que está Fazendo Quando você Quer que ele Pare Vamos aplicar O que Que ensina A criança No caminho Que deve Andar E ainda Quando for Velho Dele Não vai Se desviar Estimula O que ela Não tem E freio Que ela Tem De errado E ainda Quando for Velho Dele Não vai Se desviar Gente Olha como É que Muda O sentido Olha como É que Fica Tranquilo Da gente Entender Então O que Que nós Temos Que fazer A criança Ela nasce Com algumas Características De comportamento Nasce Às vezes Mais para Dentro Mais tímida Às vezes Nasce Mais expansiva Digamos Que ela É muito Expansiva O que Você faz Você vai Freiar Digamos Que ela É muito Tímida O que Você faz Querido Cumprimenta Você Estimula O que Falta E freia O que Não é Para ter Você está Me entendendo E ainda Quando For Velho Dele Não vai Se desviar Então Esse é o sentido Da gente Achar Esse ponto De equilíbrio Na vida Dos filhos Certo Deixa eu ver Aqui Só para Tem um monte De versículos Eu vou ler O último Que é o terceiro Tema O terceiro Tema De provérbios Que eu estou Aplicando Na vida Familiar É a língua Então Abram No capítulo 13 Versículo 3 Texto Muito Conhecido O que Guarda A boca Conserva Sua alma Mas o que Muito Abre os Lábios A si Mesmo Se Arruina Gente Nós temos Que aprender A falar No contexto Familiar O poder Da vida E da morte Está na Língua Com ela Abençoamos Com ela Aamaldiçoamos Você vai me Perguntar Esse ano Eu pedi perdão Para os meus Filhos? Pedi Duas ou Três vezes Por quê? Porque quando Eu fico Cansado A minha Língua Fica mais Afiada Eu tenho Eu tenho Um humor Ruim Se eu Cansar É triste E com os Dois É com quem Eu tenho Liberdade Com a Lessy Eu tinha Muito Mas ela Já era Mais traquejada E me Corrigir Eles Sentam E aí O que Eu tenho Que fazer? Eu tenho Que ir Pedir Perdão Porque a A mente Fica mais Rápida O critério Fica diminuído E aí É um Perigo Aliás Alguém Aqui Brinca É de Brincar Com a Língua Levanta a Mão Quem gosta De brincar Quem tem Ironia Quem Brinca Decorem Provérbios 21 24 Lá diz Assim Quanto Quanto ao Soberbo E Presumido Zombador É o Seu Nome Procede Com Indignação E Arrogância O que Aparece É a Brincadeira Mas Olha o Que a Bíblia Está Falando Que Quem Brinca Demais Sou Eu Hoje Seu Fico Muito Cansado Olha o Que a Bíblia Está Ensinando É Soberbo É Presumido É Zombador Procede Com Indignação E Com Arrogância Então É Pecado A Zombaria Como Se Não Bastasse A Gente Decore Também Provérbios 26 Versículo 18 E 19 Versículo 17 18 Talvez Deixa eu Confirmar Para não Te dar 26 18 19 O 17 É Importante Lá o 17 Diz assim Quem se Mete em Questão Alheia É Como Quem Toma Pelas Orelhas Um Cão Que Passa Pela Rua Se Você Pegar Um Cão Que Está Passando Pela Rua O que Ele Vai Fazer Vai Morder Tua Mão Se Você Se Meter Em Assunto Que Não É Teo O que Vai Acontecer Você Vai Sair Mordido Então Não Entre No Que Não É Seu Não Entra No Que Não É Seu Eu Tive Uma Experiência Com a Alessi Alessi Teve Experiência Ela Me Compartilhou Ela Ela Foi Convidada Por Duas Irmãs Para Resolver Um Conflito E Alessi Não Sabia Exatamente O A Dulce Muito Sabiamente Virou E Falou Assim Alessi Eu Ouvi Tua História Mas Eu Tenho Certeza Que O César Vai Saber Te Conduzir Alessi Saiu Da Conversa Num Primeiro Momento César Ela Falou Isso Depois Caiu A Ficha César Que Inteligência Porque Ela Não Entrou No Que Não Lhe Pertencia Vocês Estão Me Entendendo Só Que Aí O Texto Diz Assim Como O Louco Versículo 18 Que Lança Flecha Fogo E Morte Então O que Que Essa Pessoa Está Fazendo Está Lançando Flecha Fogo E Morte Se Eu Lançar Flecha Fogo E Morte Eu Estou Fazendo Um Convite A Guerra Faz Sentido Aí O Texto Versículo Seguinte Assim Assim É O Homem Que Diz Fiz Isso Por Brincadeira Então A Brincadeira É Um Convite A Guerra Então Os Próximos Versículos A serem Olhados Seriam Os De Língua Isso Numa Outra Ocasão A Gente Faz Amém Queria Agradecer Os Irmãos Queria Agradecer O Miguel Foram Muitos Convites E Desmarcações Teve o Convite Antigo Não Deu Depois Teve a Doença Da Leci Aí Teve a Pandemia Aí A Azul Desmarcou O Voo Na Semana Que Era Para Vim E Até Que O Senhor Deu Graça Os Irmãos Acolhem A Gente Muito Bem Estava Falando Com Ivan Então Acho Que O Que Eu Estou Falando Em Meu Nome Do Ivan A Gente Se Sente Extremamente Bem Acolhido Bem Cuidado Então Gostaria De Agradecer Aos Irmãos Então Eu Queria Agradecer Agradecer O Irmão Valdecir Que Sempre Recebe Tão Bem Muito Obrigado Irmãos Vamos Nos Colocar De Pé Curva Sua Cabeça Abraça Quem Tiver Pé De Você Vamos Orar Que O Senhor Nos Leve Em Segurança Para Nossas Casas Senhor Não Temos Filhos Para Calamidade Por Isso Dá Nos Graça Dá Nos Sabedoria De Fazermos Tudo Segundo A Tua Vontade Se Derrama Sobre Nós Para Que O Teu Bom Nome Seja Glorificado Faz Isso Senhor Abenço Os Irmãos Do Governo Da Liderança Abenço Esses Irmãos Fortalece Os Abençoa Aqueles Irmãos Senhor Que Tem Filhos É É Em Idade Ainda De Formação Abençoa Aqueles Irmãos Que Tiveram Perdas Por Causa Da Pandemia Que Estão Viver As Dores Da Vida Fortalece Os E Consola Os Enche O Teu Povo De Ti Mesmo Senhor Nós Oramos Em Nome De Jesus Amém Deus Abençoe Irmãos Abençoe